E é isso aí galera, vamos de Project Cars 2, desta vez eu vou com a Honda Civic Type R, vamos no circuito de Willow Spring International, Raceway nos Estados Unidos, está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o teu like, deixa também o teu comentário, e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos, vamos curtir essa corrida, partiu, vamos embora! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL